Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Sejam bem-vindos à nossa programação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre cultura, sobre produção cultural na cidade com Felipe Ferreira. Nós convidamos vocês a estar com a gente durante toda a programação. Quem não curtiu ainda a página da TV Itajubá, pode entrar, curtir, ver os seus vídeos, procurar outros. Mas não esquece de curtir, porque é muito importante para a gente. Podem deixar também ao longo da programação seus comentários que a gente vai lendo aqui na medida do possível, ok? Nós estamos sob oferecimento da Eletel, que é a sua empresa, da Oi TV, autorizada aqui em Itajubá. A Eletel que trabalha com TV digital, parabólica, internet pré-paga para você. Internet urbana e rural, internet móvel e também aquela... Dê adeus, né? A gente vai dar adeus, na verdade, àqueles chuvisquinhos, aquela imagem que não sintoniza direito, né? Com a TV digital, em tudo, em 12 vezes. Não vai, vocês não vão querer ficar fora dessa, né? Telefone 3621-4600, você fala com a Eletel. E 99986-1444. Pode procurar fazer os torcimentos sem compromisso nenhum, de acordo com o seu plano. E também estamos com o estúdio Ultravioleta, da Alzira, que faz maquiagem lindíssimas, do dia a dia, noturno também. É só escolher e sair belíssima. 991-2667-37. 991-2667-37. E às vezes, nas terças-feiras, também tem promoção para os homens, né? Com corte de cabelo. Então, é só procurar o estúdio Ultravioleta. Vamos começar o nosso bate-papo cultural, né? De hoje, com o Felipe Ferreira, produtor cultural na cidade de Itajibá e presidente da Associação Ateliê Cultural. Bom dia, Felipe. Bom dia, Drica. Bom dia, Carlos. A todos os internautas aí que estão nos acompanhando também. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, dentro desse estúdio totalmente aconchegante. Ah, que legal. Prazer é nosso, viu? Grato. Bom, o Felipe, todo mundo já conhece, vê ele pra cima e pra baixo igual uma formiguinha. A gente estava conversando aqui até nos bastidores sobre a correria, né? Que é fazer produção, gente. E falar de cultura, falar de arte não é fácil. Falar assim, fazer, né? Produzir a arte, né? Não é fácil. E na nossa cidade não é diferente. Mas o Felipe Ferreira, pra quem não conhece, ele é o idealizador do sarau... É um projeto, um programa, é o quê? Sarau musical, que é um festival. Festival de arte independente. Festival de arte independente. Hoje ele se tornou isso, né? É um festival de arte independente. Mas começou assim, Drica. A gente tinha... Não tem como a gente explicar o início de tudo sem contar o que aconteceu antes do início. E nada, pra mim, começa a partir do início, como muitos pensam. Antes do início, existe um ideal a ser vivenciado dentro disso. Em 2012, eu tive algumas experiências fortes. Na verdade, começou no final de 2011, assim, isso se intensificar. Eu estava fora da cidade de Itajubá. Eu sou nascido e criado aqui, mas fiquei um período fora. Em 2012, eu retorno pra cá com os meus pais. E desde então, eu comecei a ter a necessidade, assim, de estar partilhando com as pessoas essas experiências que eu acabei vivenciando no decorrer desses anos que eu fiquei fora aqui de Itajubá. Culturais? Não, espirituais, Drica. Ah, sim. E eu comecei a sentir uma necessidade muito forte mesmo, assim, de testemunhar pras pessoas o que eu tinha vivido, porque era muito mais além do que o mundo pode estar nos oferecendo. Comecei a compartilhar isso dentro lá da casa, que hoje é o ateliê, mas na época era a casa dos meus pais. A casa é alugada, mas meus pais que moravam lá, eu morava junto com eles. De 2012 até 2014, setembro de 2014, mais ou menos, durante esse período, eu convidava amigos e interessados, amigos dos amigos, pra estarem indo lá. E a gente fazia como se fosse um encontro, sabe? Que algumas igrejas evangélicas dão o nome de célula, só que eu nunca dei esse nome, essas nomenclaturas religiosas, era o que eu tava tentando fugir disso na época. Porém, no decorrer desse período, começou a virar uma religião lá na ateliê, sabe? Você pode perguntar, mas eram encontros religiosos? É, não era religioso, não era pra ser. Não era pra ser. Mas o que faz a religião são as próprias pessoas, não em si as instituições e denominações. As pessoas, de alguma forma, elas têm essa necessidade de se pendurar em alguma instituição, em alguma crença absoluta, entendeu? E nem sempre a crença absoluta das pessoas se resume a um Deus vivo, sabe? A maioria das vezes se resume a dogmas, doutrinas, penitências, sabe? E diversas coisas que a gente vê em todas as religiões, sem distinção de nenhuma. Até as que dizem que não são religiões, são as que são mais religiosas, na verdade, sabe? E então eu procurava uma forma de me livrar disso tudo. E quando eu percebi que eu tava virando o guru, o pastor, desses encontros que começou a acontecer lá dentro da casa dos meus pais, que acontecia todas as terças às oito horas da noite. No começo ia quatro pessoas, depois começou aí dez, quando chegou o ponto de ir umas trinta pessoas lá. E aí já tinham homens indo por causa de mulheres, mulheres indo por causa de homens, ou então indo por causa de algo místico que a gente tava compartilhando ali. Todo mundo compartilhava, não era só eu que falava, sabe? Era algo bastante forte, assim, que tava acontecendo naquela época. Eu posso dizer, assim, que foi um avivamento mesmo, assim, que aconteceu, sabe? Entre as pessoas que estavam juntas. Tanto que até hoje eu vejo essas pessoas que estavam lá, todas elas estão transformadas, sabe? Não pelo Felipe, mas pelo que tava acontecendo ali naquele momento. Só que eu cansei, sabe, Drico? Eu cansei de não poder errar. Cansei de ser o santo. Cansei de ser o líder daquela situação. Por mais que eu não queria me colocar como tal, mas as pessoas ficavam ali olhando pro Felipe o tempo inteiro e eu não podia errar de forma alguma, entendeu? Até que um dia eu resolvi mostrar que eu errava, como todos. Escolhi alguns pra estar partilhando os meus erros mais profundos, que eu sabia que não iam se chocar, mas eu percebi que eu tinha que, tipo, sabe, transcender um pouco mais esses alguns e aí as pessoas começaram a sair. Não começaram a frequentar mais, porque viu que não era eu que ia resolver a vida delas. Igual não é o padre, não é o pastor, não é o líder de qualquer instituição que seja, sabe? Aquilo não podia acabar. Tinha uma energia dentro de mim que ela precisava ser circulada e transmitida de todas as formas, senão eu mesmo iria ficar um cara infeliz nessa vida, porque não tinha mais sentido pra minha vida, entendeu? E aí foi onde nós decidimos fazer o ateliê, sabe? Eu tive uma ideia, na época eu já trabalhava com as camisetas, né? Com estamparia, meu pai tem uma confecção de costura, eu tenho uma marca que se chama Alma, e aí lá na frente da casa já tinha um ponto comercial, trabalhava na Primata. Nessa época eu tava já querendo sair da Primata, e aí eu comecei com o dinheiro da Primata, investi lá no ateliê, comprei algumas araras do Marcelo, fui comprando as coisas ao pouco, sabe? O fundo de garantia que eu peguei, fui lá em São Paulo comprando as roupas indianas pra dar mais umas, dar mais tipo uma preenchida assim no espaço, começava a fazer uns tie-dye e tal, e resolvi abrir espaço também pra tipo artistas plásticos, artesões da cidade, colocar os seus trabalhos ali dentro. Ah, sim. Precisava de um nome, aí veio o ateliê, porque a gente viu que tipo, sabe quando assim, você tá em conexão mesmo assim com o Astral, que aí chega as coisas pra você na cabeça assim, tipo ateliê, chegou pra mim assim, ah, eu falei ateliê, o que que é ateliê? Eu nem sabia, sabe? O sentido literário mesmo da palavra, eu entrei no Google lá, pesquisei, falei, poxa velho, ateliê, aí eu vi o ateliê de artes, tudo, e eu percebi que dentro daquela casa ia acontecer diversos tipos de ateliê, sabe? E eu falei, poxa, aqui é um ateliê. Aí eu lembro que tinha um amigo na época, que pegou e falou assim, mas loja ateliê? Eu falei, não, cara, só ateliê. E ficou ateliê. O Juninho lá de Paraisópolis, ele fez a placa do ateliê, então a escrita, o logo do ateliê, a caligrafia do Juninho, na época era só o escrito ateliê. Um dia a gente precisou de um logo, tirei a foto, vetorizei o ateliê. A gente queria inaugurar o ateliê, tava marcada a inauguração pro dia 11 de outubro de 2014. Falei, poxa, como é que a gente vai inaugurar isso? Vamos fazer um evento aqui na rua. E como eu venho do skate, lá de novinho, fazia os campeonatos de skate, conseguia patrocínio pra dar premiação, pagar os profissionais, que o locutor que vinha. Falei, poxa, vamos fazer um evento então, tipo que envolva poesia. Na época eu tava escrevendo, bastante coisa pra compartilhar os meus pensamentos. Tinha também a parte do rap, que eu tava começando a ritmar as minhas poesias. E aí a gente, pô, vamos fazer um evento então. Vai ser das duas até as oito horas da noite, eu vou ir lá na prefeitura, conseguir um alvará, como se fosse pra fazer um campeonato de skate. Certo. Lá em frente ao ateliê. Em frente ao ateliê. Na rua do Dr. João de Azevedo, ali, a rua da Sulina. Sim. Fui lá na prefeitura, conversei com o Massute, consegui um alvará pra interditar a rua. E aí precisava de um nome pro evento. Como é que vai chamar? Aí veio também, igual veio o nome ateliê, Sarau Musical. Brotou o nome. Eu falei, Sarau Musical? O que significa Sarau? Fui lá pesquisar o significado de Sarau. E aí eu vi que era algo que englobava vários tipos de arte, cultura, música, onde as pessoas antigamente se encontrava pra estar ali, tipo, declamando poesias, fazendo serestas. Eu falei, poxa, que incrível. E aí a gente criou o Sarau Musical dentro da proposta voltada para os trabalhos independentes, sem segregar estilos ou gênero, contando que todas as pessoas que fossem se apresentar, os trabalhos fossem próprios delas. Então voltado só para os trabalhos autorais. Ah, sim. É bem legal essa coisa do trabalho autoral, né? Porque é justamente o trabalho artístico que menos é privilegiado, que menos tem prestígio, vamos dizer assim, né? Menos tem oportunidade, né? Esse trabalho independente, o autoral, é realmente o que menos tem. Porque todo mundo, ah, eu sou músico, mas sempre quer ver tocando, cantando, alguma coisa que já existe, né? Alguma coisa que já foi consagrada, né? Então essa coisa de ter o espaço para o autoral é bem legal. É o espaço, assim, para você ir lá mostrar a sua arte mesmo, né? O que você fez, o que você confeccionou, vamos dizer assim. Bem bacana. Só que eu comecei isso, assim, de forma inocente. Eu não tinha essa visão, sabe, Drica, de que as pessoas idolatravam esses trabalhos já consagrados, entendeu? Os tributos, o cover, a cópia. Eu não tinha essa percepção. Eu entendia de skate. A minha vida inteira eu entendi de skate. Então eu entendi que eu precisava compartilhar o que estava no meu coração, entendeu? E que eu, durante esse processo de 2012 até 2014, onde as pessoas também compartilhavam o que estava no coração delas lá dentro da casa dos meus pais, eu comecei a perceber que no meio da arte e cultura tinha muitas pessoas querendo compartilhar as obras deles, sabe? E aí eu falei, poxa, essas pessoas precisam de um espaço, não existe esse espaço. E eu criei sem nenhuma pretensão esse espaço, sabe? E comecei a chamar o Neto, que está vindo agora nessa edição do Sarau Musical onde a gente está completando cinco anos, foi um cara assim que eu agradeço muito ele pelo fato de, na época quando estava começando assim, tem aquele ditado, né? Que o santo de casa não faz milagre, sabe? Oh, isso, que a gente faz novo, né? É, e aí o Neto, assim, eu comecei a ouvir um álbum dele na época, ele e mais o Léo que falava muito assim da mensagem que a gente estava compartilhando aqui, sabe? Espiritual mesmo, assim, a mensagem de Cristo sem nenhuma religião, sabe, Drica? E aí eu chamei ele, hoje a internet ela nos dá esse acesso, essa facilidade. Chamei eles no Facebook, comecei a trocar ideia, aí os caras começaram a trocar ideia comigo, entendeu? Comecei a compartilhar a minha visão, ele começou a compartilhar a dele, fui pra São José dos Campos, fiquei na casa dele lá, conheci, tipo, como funcionava o trabalho deles interno mesmo, a força que eles estavam carregando ali, e aquilo já estava explodindo no Vale do Paraíba, sabe, dentro do contexto rap, e realmente fez um, tipo, fez um buraco enorme, assim, esse, não o rap em si, mas a mensagem que ele estava trazendo através do rap, eu falei, Neto, eu vou fazer um evento lá em Itajubá, outubro de 2014, que isso estava acontecendo, eu falei, sim, o evento vai ser dia 11, cara, cola lá pra dar uma força pra gente, velho, e aí dentro disso ele falou, não, vamos, cara, eu lembro que foi algo incrível, assim, que ele tinha machucado o pé, ainda veio com o pé machucado, o pai dele trouxe ele pra cá, foi o primeiro show que o pai dele viu ele fazer, sabe, cobrou a gasolina, nossa, foi algo incrível, e tinham 30, no máximo 40 pessoas ali na rua do ateliê, e ele falando ali, sabe, no microfone, um cara MC ali, que estava começando a entrar ali na mídia do rap, mal sabíamos que ele ia explodir dentro dessa mídia, entendeu, e falando que o amor de Cristo nos uniu daquele dia de hoje, sabe, naquele dia presente ali que estava acontecendo, o primeiro sarau musical, ele dizendo com essas palavras que o amor de Cristo tinha nos unido naquele dia, e a gente tem isso registrado, no vídeo do primeiro sarau musical, ele falando isso, e ele fez toda a sua intervenção ali, a gente teve também o pessoal do Projeto Consonância, lá de Santa Rita, tivemos também a Banda Seres aqui de Itajubá, isso na primeira edição, na primeira edição, foram essas três atrações, começou com o Projeto Consonância, depois foi a intervenção do Neto, com o Síntese, e fechamos com a Banda Seres, fora isso, teve algumas declamações de poesia, assim, no decorrer, e na hora que terminou, assim, o evento, principalmente a intervenção do Neto, assim, você via pessoas chorando na rua, se abraçando, sabe, eu olhava aquilo, assim, eu não estava entendendo, só um cara, assim, que, falei, pô, velho, o que acontecia dentro dessa casa, agora está acontecendo aqui na rua, sabe, está acontecendo a música, que eram os nossos louvores, está acontecendo a troca, as pessoas estão ouvindo, ao mesmo tempo estão compartilhando, elas têm a liberdade de chegar e pegar o microfone, dentro de uma ordem de essência e respeito, sabe, tudo assim, sem regras, mas dentro daquela força mesmo, sabe, de espírito, aonde, se chegar um bêbado querendo desrespeitar, ele não vai desrespeitar, entendeu, ele vai ouvir, e vai abraçar, e vai falar, obrigada, cara, por me receberem, entendeu, porque eu acho que a única coisa que gera o desrespeito, é a ignorância humana, sabe, e aí dentro disso surgiu o sarau musical, que era um envolvimento assim, de teatro, música, recitais de poesia, intervenções artísticas, sabe, todas as formas de expressões artísticas, foram bem-vindas, não tínhamos pretensões de fazer outras edições, as pessoas começaram a falar quando que ia ser o próximo, eu tinha uma ideia de sair de mochilão, junto com o Dylan, que hoje não faz mais parte do projeto, por ideais dele, tem os juízos, todos tem os seus juízos sobre o Felipe, eu não posso ter esse controle, entendeu, tenho controle sobre o que eu penso, sobre o que eu vivo, mas sobre o que as pessoas pensam a respeito de mim, isso aí é o problema de cada um deles, da mesma forma que passaram muitos lá, que até hoje eu admiro e respeito, passaram muitos também, que tiveram as suas contrapartidas ali, contra os meus ideais, e julgando alguns feitos do Felipe, da mesma forma eu admiro e respeito todos eles, entendeu, eu não tenho nada no meu coração assim, Drica, de rancor, de ódio, de ressentimento dessas pessoas, entendeu, até porque eu acho que o trabalho vai muito mais além, de pessoas, é um trabalho que antes de tudo, eu posso ser até egoísta em falar dessa forma que eu estou falando, mas eu tenho total ousadinha e liberdade, se eu não estiver fazendo isso, Drica, que eu estou fazendo hoje, se eu for me render a um emprego de carteira assinada, ou ser um escravo comercial de alguém, eu vou ser um cara deprimido diante de tudo que a vida me apresentou, entendeu, porque hoje eu sinto que eu tenho muito para dar, sabe, então eu não vim aqui simplesmente para falar de evento, de cultura, mas tudo que esse movimento de cinco anos proporcionou de conhecimento para mim, entre um com o outro, entendeu, entre realmente você se colocar no lugar do próximo, e pensar, poxa meu, por que que ele está pensando assim? O que que eu estaria pensando no lugar dele se fosse eu? E eu sendo ele, o que que causou esse sentimento nele para ele pensar o que está pensando? E isso tem me transformado, sabe, Drica, tipo, com certeza eu errei e erro ainda todos os dias, ninguém está isento disso, mas o que eu tenho aprendido, eu acho que faculdade nenhuma seria capaz de me ensinar, e voltando ao sarau, a gente, tipo assim, não fui fazer a viagem, o Dylan quebrou o braço na época, adiamos a viagem para abril, em abril não aconteceu também, porque o Dylan era o quarto sarau, então assim, teve o primeiro sarau, a gente íamos viajar, nós íamos viajar depois do primeiro sarau, o Dylan quebrou o braço, fizemos o segundo, aí eu agradeço nesse momento o Tadashi, que até vai estar se apresentando aqui nesse evento também, o Tadashi é um anfitrião para mim, assim, que eu considero, porque do skate, por exemplo, tem gerações na cidade, sabe, até tipo, por exemplo, tem o Douglas aqui da medicina mesmo, o Douglas, eu ouvia falar do cara, nossa Drica, é muita história, é muita conexão, e tipo assim, o mais fantástico é nos vermos conectados, dentro desse contexto, e podermos falar para as pessoas que, não estamos aqui de bobeira, né Drica? Não, ninguém está, a gente sempre ouve, às vezes vira até chavão, que a gente tem uma missão, na verdade, a gente tem uma missão, né, que é aquela retinha, mas no meio dela, a gente vai criando o ôsteres, né, no adianto, esses dias, por exemplo, eu estava conversando numa brincadeira, e eu falei para o meu filho assim, não, você vai me matar, eu vou ter mais, né, uma força de expressão e tal, você vai me matar desse jeito, que não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais, aí ele falou assim, não, você não pode morrer ainda não, aí eu na curiosidade, por que eu não posso morrer ainda então? Aí ele falou assim, não, porque você tem que me ajudar a estudar, aí eu falei, poxa, aí mais uma missão, talvez foi isso que Pedro queria dizer para Jesus, quando falou que ele não ia para a cruz, né, uai, talvez era isso que Pedro queria, a refletir as coisas, nada a gente ouve, a gente não faz, a gente não fala, as pessoas, eu acho que elas estão um pouco desconectadas, do seu eu interior, desse Espírito Santo, que todos falam, entendeu, porque se você estiver conectado a isso, você pode morrer a qualquer hora, que é lucro, entendeu, Drica, eu, é isso que eu penso hoje, se eu morrer hoje, é lucro, entendeu, e se eu viver é Cristo, eu falo isso na maior tranquilidade, sem nenhum pingo de religiosidade, porque não é viver Cristo no sentido de doutrina, mas viver Cristo no sentido de liberdade, entendeu, que foi para isso que ele nos chamou, sabe, e, por exemplo, eu cito pessoas aqui, que às vezes, algumas pessoas que estão ouvindo, tem alguma coisa contra essas pessoas, e outras a favor dessas pessoas, a que tem contra, ela fala assim, ah, mas esse cara é isso, isso e tal, e aí me julga, como elas julgam esse cara, as que tem a favor, nossa, bacana, o Felipe está falando dele e tal, ele é igual a ele, eu não sou igual a ninguém, eu sou eu, entendeu, eu acho que é isso que as pessoas tem que começar a perceber, mas existe pessoas, como eu estou citando, o Tadashi, o Douglas, o próprio Dylan, todas as pessoas que passaram para o ateliê, elas foram de extrema importância, o Douglas, por exemplo, ele está ajudando a gente a fazer, a alinhar o som desse sarau, e quando eu comecei a andar de skate, que foi através do Eduardinho, o Zé, que ele morava aqui no final dessa rua, olha onde eu estou dando entrevista, é, a minha tia Ivana, que na verdade ela é tia da minha mãe, ela mora ali na casa da frente, então eu cresci jogando um fliperama ali, nesse mesmo passeio, sabe meu, então são conexões que a gente não pode descartar, quando eu comecei a andar de skate, eu ouvia falar do Douglas, que foi o cara que trouxe o skate para Itajubá e tal, o cara colou lá dentro do ateliê, num evento, eu nem sabia quem ele era, Douglas e tal, aí eu andava de skate também, a gente foi conversando, eu falei, poxa, você é o Douglas, cara, que trouxe o skate para Itajubá? cara, obrigada, velho, porque se você não tivesse trago o skate para Itajubá, eu não sei o que eu seria hoje, entende? E hoje o cara está lá com a gente, 32, o cara já é pai, já foi viajado para todo lado, e está aqui na medicina, com a oficina dele, criando instrumentos, e toca bateria, o cara sonha até hoje, sabe? E eu olho para aquilo e falo, meu, obrigada, velho, essas pessoas assim, então tipo, por exemplo, o Tadashi, ele é um cara que pertence para a minha geração do Zé, entendeu? Então, quando eu estava andando de skate, eu era o mascote dessa geração, sabe? E aí eu olho hoje, tipo, o Tadashi fala muitas coisas assim para mim, que eu ouço, eu falo, pô, cara, é verdade isso, o cara está hoje no evento com a gente, entendeu? Respeito, Drica, respeito, porque ele está na minha frente, entendeu? Nesse corre, sabe? Claro. E tem algumas pessoas que não conhecem essas pessoas, entendeu? Que não conhecem os corres realmente da onde que cada um está vindo para estar vivendo o que está vivendo hoje, entendeu? Hoje no ateliê você trabalha, você tem pessoas fixas que trabalham? Não, só eu. Não. Você tem cada, vamos dizer assim, cada evento que você vai fazer, as pessoas que vão colaborando de acordo com o que elas podem. Exatamente. Contatos, né, Drica, a gente vai tipo fazendo as conexões desses contatos, tem aqueles irmãos de alma mesmo, de espírito que está intervindo junto com a gente, no astral, entendeu? Como o Ramon, por exemplo, do Natureza Pessoal, ele está com um projeto incrível lá em... Tem alguns seus patrocinadores, É, ele criou uma marca, e é uma marca voltada para o sistema de agrofloresta, permacultura, autossustentabilidade. Que hoje em dia não tem como mais a gente viver. É o futuro. Já não deveria ter mesmo, desde o tempo. Mas não tem como mais a gente viver sem a gente falar de autossustentabilidade. Se tiver um apocalipse, eu vou lá para a casa do Ramon, entendeu? Está lá tudo pronto já, comida, terra, segurança. E a gente fala algumas coisas assim, Drica, mas está tudo acontecendo no mundo, entendeu? Você vai ver a rede social, são muitos distúrbios, são muitas loucuras, os filmes que estão começando a sair hoje em dia, está tudo querendo falar alguma coisa para a humanidade, a humanidade, tipo... está em choque, está em choque, na verdade. Mas, tipo assim, por que que não manifesta o choque? Manifesta o choque, deixa a energia fluir. E não só não manifesta, como bloqueia. Eu falo que... Gera câncer, depressão... Gera mesmo, é o nosso mal do século, né? A toa que é o nosso mal do século. Exatamente. E isso tem que ter vazão, né? E a arte é uma das nossas expressões, na verdade é a nossa expressão mais natural mesmo, né? Que vem de dentro, é a arte. A gente fala através de um livro, a gente fala através de música, a gente fala através de encenações, a arte nasce com o ser humano. Às vezes eu ouço muito falar assim, nossa, eu não tenho um pingo de dom para ser artista, eu não sei cantar, a gente não existe, quem não sabe cantar. Não existe quem não sabe, ah, eu quero atuar. Não existe. Quando você chega lá, a mãe fala assim, onde você estava, menina, até agora? Você dá aquela pensada, ah, eu estava na casa da tia Tau, e acabou de atuar. Você atuou neste momento. Por necessidade, né? Por necessidade, olha a atuação. Você não canta no chuveiro da sua casa, você está cantando. De vez em quando, você não dá uma chacoalhadinha, você está dançando. Não existe, eu não sei dançar, não sei atuar, não sei cantar, eu não sei fazer, pintar, você não desenha ali um homem, um pauzinho, assim, com o cabecinho, porque é só o que eu sei desenhar. Mas você desenha, né? As pessoas que se aprimoram naquilo, ou que quer viver da arte, ou que quer, isso são opções, né? Mas, ser artista, é da gente. O ser humano, ele é artista, né? A gente põe nomes nas coisas, né? A gente tem a maneira de rotular, né? Então, às vezes, quando a gente fala artista, a gente imagina, nossa, você tem que ganhar muito dinheiro, ou você tem que trabalhar numa emissora que é muito, né? Que é grande, né? A nível nacional ou internacional, você tem que aparecer nos filmes. Não, o artista ali da rua, o cara que tá fazendo o artesanato no chão, que a gente chama de hippie, né? Os hippies que estão... São artistas. Então, assim, a gente respira a arte. Cada vez, eu acredito, né? falando como artista também, que a gente nega, ou que principalmente, a gente nega ao outro. A gente nega deles poder se expressar, a gente nega a nossa natureza, né? A gente tem muito isso, né? Ou então, querer mostrar pro outro que a gente... Como ele deve fazer a sua arte? Hoje em dia tem muito... Não, imagina, mas isso não é arte, aquilo outro não é... Não pode apontar, né? É a minha arte. E o ser humano precisa disso pra viver. A gente precisa disso. Agora, imagina se a gente trabalhar, você vai pra fábrica, volta, come, dorme, deita. É isso, né? Você não tem um lazer, você não tem esse momento de expressão, você não tem a sua evolução, né? A cultura faz parte. E Itajubá, a gente sabe, não é só Itajubá, né? É Brasil. Mas como a gente tá dentro de Itajubá, vamos falar direcionados, né? Eu acredito. Eu gosto de falar direcionado. Então, quando a gente tá dentro de Itajubá, a gente tem que falar. É muito, muito, muito difícil fazer arte. Eu digo que as pessoas... Agora sim, um lado positivo dessa dificuldade toda. Eu digo que as pessoas que continuam fazendo arte nessa cidade são verdadeiros artistas. Porque ninguém ganha dinheiro com arte. Faz justamente pelo amor, né? Porque se ganhasse muito dinheiro ia aparecer vários artistas, né? Aí ia ter artista pra tudo que é lado, produtor cultural, ia ter muita coisa envolvida com a arte. Mas como não se vê dinheiro dentro disso, então realmente as pessoas que trabalham de alguma forma de arte é porque realmente é verdadeiro. Sim. Né? E eu acho que o sarau musical vem mostrando isso, né? ao longo dos 5 anos em Itajubá. Tá completando 5 anos. Vai completar agora? Dia 11. Dia 11 agora? Dia 11 de outubro? Aham. Êêê! Aí, toma aniversariano, então, né? Com certeza. 5 anos de sarau musical na cidade. Tem comemoração aqui no dia 12. Nossa! Ai, vocês vão fazer o sarau justo na data mesmo ali, né? Exatamente, conseguimos. Ah, então tem comemoração. dia 12 do 10, das 15 às 10 horas. É o dia todo. Praticamente. Dia todo. Então, ó, 12 do 10 é sabadão? Sábado. É sábado. Dia das crianças. Dia das crianças. Comemorando toda essa pureza ainda junto. Não é coisa boa? É coisa boa. Onde vai ser praça? Pracinha do Carneiro. E aí é interessante a gente falar dessa parte da Praça do Carneiro. Ah, vamos falar. Porque, assim, da primeira à quarta edição foi lá na Rua do Ateliê. Aí, assim, cresceu a um nível que não dava mais pra rua suportar. Não dava pra ficar usando o banheiro lá da casa mais de tantas pessoas. Não tinha estrutura. Incomodando os vizinhos e tal. Aí nós passamos pra Praça do Carneiro Júnior. Olha aqui, isso só abre um parêntese, porque isso é bem bacana, a gente ir sacando. Quem tá pensando nas coisas aí, em fazer coisas também, eu peço, eu imploro a vocês que tenham essa sensibilidade de sacar o momento da mudança. Sim. A gente tem que estar de olho. Eu vejo várias ideias, não só aqui em Itajubá, mas várias ideias por aí morrendo justamente por conta disso. Começa uma coisa bacana, só que aquilo vai ganhando uma proporção, que como pra você, você não imaginava essa proporção do sarau, hoje, né, quando você começou lá na rua da sua casa, acontece sempre com outras pessoas. Vai ganhando uma proporção que, opa, nossa, eu não esperava que crescesse tanto. mas a cabeça não cresce junto, ela continua ali. Aí a ideia acaba morrendo, porque olha o Felipe falando, ah, não tem banheiro pra todo mundo, aí às vezes a pessoa começa a fazer xixi ali naquele canto, aí o vizinho já sai, não gosta, a música às vezes começa a ficar alta demais, e aí começa a ficar sem a famosa estrutura que a gente fala, né, é a pessoa sacar o momento de falar, opa, tá na hora de dar mais uma repaginada aí. Os ciclos da vida, eu acho que isso tá acontecendo em um nível global, não só individual pra cada um ou pra cada município, mas eu vejo que tem algo acontecendo no nosso planetinha, entendeu? E isso vem do astral pra mim, ao meu ver. E o planeta inteiro vibra dentro dessa energia. Exato, responde assim. E aí a mídia faz o seu trabalho ali de mostrar isso pra todo mundo, intensificar essa energia, e de alguma forma isso vem afetar cada indivíduo. Então, assim, pô, vamos pra Praça do Carneiro. Foram pra praça. Por alguns motivos, a gente precisa de patrocínio, a gente precisa estar sobre um palco, a gente precisa parar de incomodar os vizinhos, a gente precisa ter banheiros químicos ali na situação e tal. Ah, mas não dá grana pra usar o banheiro químico. Ah, deixa a galera usar o banheiro do Alvarado, então, já tá de boa. Então, assim, coisas que a gente foi... Tem um suporte, né? Foi pensando, é. E o que que acontece? Ficamos lá na Praça do Carneiro da quinta até a oitava edição do sarau musical. Nisso, a Praça Central, Teodomiro Santiago, ela tava terminando de passar por um processo de reforma, que inaugurou em dezembro de 2015, e aí a gente já tava com a ideia de ir pra praça em dezembro, só que, não, vamos esperar 2016. 2016, a gente criou um outro projeto pra... Passamos a fazer o sarau a cada três meses, que antes acontecia a cada dois, e fomos pra Concha Cústica lá na Praça Central. Aquilo pra gente foi algo incrível, sabe? Porque meio que... Acho que as pessoas, assim, quando... Na rua do ateliê, beleza, aí colava uma galerinha ali e tal. Na Praça do Carneiro, pô, já pegou uma outra galera e tal, tem umas famílias passando, mas ainda, tipo, 70, 80% é a galera mais doida. Praça Central, opa, mudou. Porque aí já tem os comércios ali, tradicionais, já tem os senhores que sentam nas mesas desses comércios tradicionais. Todo mundo passa pela Praça Central. Isso. Não tem jeito. Aí foi um negócio, assim, que eu, tipo... Eu não entendo, Drico, o que que acontece no momento. O que que você não entende? Eu só vivo o momento, entendeu? Mas eu não sei como que vai ser a reação das pessoas diante o momento, ao não ser que eu vivencie esse momento diante elas, entendeu? Eu não sei como que vai ser eu chegar nos meus pais e falar Paz, eu estou indo fazer um mochilão sem dinheiro na América Latina. Anda, matar o pai, né? É, só que você tem várias ideias na cabeça de como eles iriam reagir, mas quando você chega e fala... Mas só vivendo mesmo. É, eles... Ou pra ter a certeza do que você acha. É, então você vê essa reação. E a gente chegar com o sarau musical na concha acústica foi meio que isso. Chegar nos meus pais e falar Tamo indo fazer um mochilão sem dinheiro. E tipo, como assim? Só que eu acho que vai ser legal porque é uma moda. Pá, fazer uma viagem e tal. E deixaram a gente fazer essa moda lá. Até que começaram a ver o rap no palco, o rock, sabe? As intervenções artísticas. E aí aqueles comerciantes, alguns ali conservadores, Ai, não, porque você está espantando os meus clientes. Outros, não, praça é lugar de família. Essas músicas... Pô, mas será que não tem família que ouve rap, rock, sabe? É, você teve uns boicotes assim? Uns, não. Todos. Todos que você possa imaginar, entendeu? Ao ponto de chegarem a pesar a nível de bloquearem o nosso alvará. E eu ter que chegar lá, adiar a data, fazer uma nota de explicação. Bloqueou mesmo? É, aí eu cheguei, conversei. Diplomacia, eu acho que o artista ele tem que ser diplomático. Ah, não. Porque senão você não... O sistema ele é diplomático. Não tem como, entendeu? Aí eu cheguei lá na prefeitura. E outra coisa, todo mundo espera, a reação que espera... Esperada, vamos dizer assim, é a reação que você vai surtar, que você vai brigar, que você... Você, eu falo vocês, né? É, eu queria ter feito isso, você acha que não? Eu queria chegar lá e... Só que quando a gente faz o oposto, você quer ver a história na hora. É, porque a minha vontade é falar, vou lá fazer do mesmo jeito. Aí no dia, quando a gente foi lá, que era o dia do Serau, que foi bloqueado o alvará, tipo, o alvará foi bloqueado na quinta-feira, o alvará era no sábado, entendeu? Já estava tudo fechado, sabe? Aí eu falei, poxa, cara, eu fiquei maluco tendo um evento lá na ateliê, na sexta, e eu não conseguindo nem pensar, aquela galera toda ao meu redor. Fui, tipo, tentei de toda forma, não conseguia, aí eu falei, ah, vou lá e vou fazer do mesmo jeito, vamos ver o que acontece. Você pensou em fazer sem alvará? Pensei, porque já estava montada estrutura lá, de treliço, tudo pronto. Aí no dia eu falei, aí eu decidi, conversei com pessoas mais velhas, entendeu, Drica? Tipo, o que você acha que eu devo fazer? Pedir, mesmo assim, conselhos, entendeu? Porque eu não sabia o que fazer, Drica, eu não fui um cara pré-potente, egocêntrico, vou fazer, tenho poder, sabe? Não temos o poder, o poder está na mão do povo, não adianta a gente tirar isso da cabeça, entendeu? Porém, o que o sistema faz é persuadir e manipular o povo, de qualquer forma, isso não é só o sistema governamental da cidade, o sistema empresarial e o sistema popular, entendeu? E todos eles conversam de alguma forma, mas nem sempre eles se entendem, e quando não se entendem, ah, deixa na mão de fulano, o fulano que não entende, deixa na mão de Beltrano, isso vai subir no topo, entendeu? Se você passou por todos esses processos e não resolveu, você tem que chegar no topo para resolver, e aí você tem que ter uma consciência de como esse topo articula, sabe? E dentro disso eu fui lá na concha, coloquei um banner lá, escrevendo na íntegra o porquê que não estava acontecendo o evento, falando que estava sendo adiado, não que estava sendo cancelado, tirei foto, postei em rede social, cheguei lá no Massud, o secretário de cultura, falei, Massud, está aqui, cara, o evento, tudo certo, por que a gente não pode fazer? Ah, Felipe, por que falta de conteúdo cultural e também eventos da Copa que vai acontecer? Tipo, entendo, Massud, eu amo esse cara, sabe? Porque eu vi que ele foi criado de uma forma muito humilde, entendeu? Só que ele também faz parte desse sistema, ele não pode, tipo, bater de frente com esse sistema acima dele, entende? Falei, tranquilo, Massud, com quem que é um converso para resolver essa situação? Porque ele já não podia estar resolvendo para mim, entendeu? Aí eu fui lá no setor jurídico, fugiu, aí eu fui no setor jurídico, sentei lá com o secretário do setor jurídico, peguei o notebook, abri, mostrei o vídeo de cada atração que ia acontecer para ele, mostrei as nossas edições anteriores, expliquei tudo certinho, pô, Felipe, tem como você colocar o rap à tarde, então? Falei, tranquilo, eu coloco o rap na parte da tarde, para uma semana depois a gente estava de novo na concha acústica, depois disso a gente não foi mais interrompido, entendeu? Os outros eventos não teve alvará bloqueado. Como você conseguiu, não falou nada, você adiou, conversou, refletiu a questão. É, porque eles são pessoas igual a nós, Drica, eu não tenho que bater de frente com eles, a gente tem que mostrar para eles que nós somos pessoas igual a eles, se eles se julgam pessoas igual a nós, entendeu? E às vezes até mais, entre aspas, superior a nós, entendeu? Superior em que aspecto? de discernimento, de ser um cidadão, de como o sistema funciona, então, opa, peraí, deixa eu entender como é que funciona para eu chegar no nível dessa conversa, sabe, Drica? E é assim que a gente prosseguiu com o Sarau, e aí quando isso começou a acontecer lá na praça, foi muito massa, sabe, meu? Tipo, ver acontecendo palhaça, acontecendo rap, rock, ter os comerciantes juntos, porque a gente chegou e desembolou com os comerciantes também. Resolveu toda a situação, né? Respeito social. Em dezembro de 2018, a gente costuma falar meter o louco, né? A gente meteu um louco, que foi fazer... Que louco vocês meteram, né? Fazer o festival lá no parque, que foi o ateliê Festival Cultural. Ah, sim. Que foi 14, 15 e 16 de dezembro. Errei na data, coloquei muita coisa, 45 atrações, fiz três palcos, talvez eu poderia ter feito só um, entendeu? Campeonato de skate, inventei, tipo, tudo que eu poderia, porque o que nós queríamos era mostrar o poder de execução do ateliê, sabe? E o que nós tínhamos de força na cidade ao ponto de estar trazendo a galera inteira junto pra cena, sabe? E ainda pra compensar, no final, vem uma tempestade, assim, domingo, quatro horas da tarde, que tenda voou quatro metros de altura lá no parque, sabe? Foi... Nossa, foi incrível, uma energia, assim, que afundou nós, sabe, Drica? Tipo, parecia que o lago saiu, assim, e caiu em cima de nós lá no festival. Tinha duas opções, Drica, fechar o ateliê, declarar falência e sumir da cidade, ou escancarar as portas e falar, ó, tô aqui, desculpe-me, tentei fazer na melhor intenção possível, não tinha nenhuma pretensão de lucrar, tô com 15 mil reais de prejuízo, pessoal, o que eu devo, ó, como é que vocês podem fazer pra mim? Até hoje eu tô encarando essas situações, entendeu? E tipo, vou fugir? Vou fazer o quê, sabe? Porque eu cheguei num ponto na vida que eu já fugi de várias situações, entendeu, Drica? Já mudei de várias cidades pra achando que a outra ia ser melhor, porque aquela não me aceitava. Acho que chega, Drica, acho que chegou num momento, assim, cinco anos você trabalhando dentro de uma coisa, já me ferrei demais esses cinco anos. vai passando o tempo, a gente vai adquirindo a maturidade, né? E como você falou, já passou por várias coisas, a gente passa por várias coisas e essas coisas têm que ir nos ensinando algumas coisas, né? Sim, com certeza. Elas boas, ou sendo boas ou não tão boas, elas nos ensinam. Então a gente tem que guardar tudo dentro aí dessa malinha, porque é a sua vida. Sim. Você não vai jogar fora. muito bom você falar disso, que é a minha vida, Drica, pra que as pessoas não interpretem isso de forma pessoal o que eu tô falando, as situações que eu tô citando aqui que envolvem outras pessoas, entendeu? Mas isso é a vida do Felipe, não posso, tipo, ah, a gente tá numa entrevista que, claro que eu vou, tipo, conseguir ponderar algumas coisas a serem compartilhadas, mas tem certas coisas que não há mal em ser partilhadas, coisas que são a verdade do cotidiano, porque não são segredos, todas as pessoas envolvidas direto ou indiretamente sabem desses acontecimentos, às vezes sabem detalhes e não sabem o contexto realmente, o que que trouxe esses acontecimentos, entendeu? Mas desse festival de 2018, dezembro de 2018, teve algo muito bom que aconteceu, que foi o nosso prefeito, Rodrigo Rieira, ter descido lá no dia 13, na quinta-feira, quando a gente tava testando o projetor, nós alugamos um projetor de 12 mil lumes, aonde fez uma projeção lá atrás do teatro, que não tinha acontecido isso ainda na cidade, a gente queria trazer algo tecnológico mesmo assim, sabe? Envolvendo a arte e de alguma forma isso era um sonho assim que o prefeito tinha e nós nem sabíamos, entendeu? Aí ele viu que isso tava acontecendo, desceu lá no parque, conversou comigo, sabe? Descemos a escada lá de trás do teatro, fomos até lá perto do Dibá, lá olhamos a projeção como tava, tava bacana, ele disse que via um futuro promissor na gente, sabe? Pra gente continuar e tal, que ele tem acompanhado o trabalho, sabe? depois de anos, pela primeira vez ele chegou e veio, e eu não vejo, eu não vejo assim, tipo assim, Drica, eu vejo que não é que ele não quis chegar antes, mas é porque a gente era muito confundido por causa de outras pessoas que ficavam penduradas na gente, confundido com o movimento de militância, de esquerda, o que nós nunca fomos, entendeu? Talvez, por causa da época eu tinha os dreads, a barba, e isso era confundido, talvez por causa de uma intervenção artística que teve lá no sarau, na praça, que o artista que tava fazendo a intervenção, ele citou nome ali de Lula e Dilma, sabe? Infelizmente, rolou isso, eu acho que isso não deve ser misturado com a arte, com a cultura, sabe? Você usar do palco cultural pra fazer um palco de manifestação política dentro do que você crença. Não é a ideia do sarau. É, tipo, eu nunca falei de Jesus no palco do sarau, entendeu? Eu nunca fiz uma pregação pras pessoas, eu creio nisso. E também, Felipe, eu acredito sim, tenha sido tudo isso, e acho, vou um pouquinho mais longe, e acho também que é o seguinte, por mais, isso eu até já vivi, por mais que a sua ideia seja boa, a ideia de qualquer pessoa, seja boa, tenha boas pessoas te ajudando, e tudo mais que se precisa pra que a coisa vingue, você precisa de tempo. pra tudo. Não é de, nossa, mas eu trabalhei um ano aqui, mas era pra ter acontecido muito mais do que aconteceu. Era, mas espera, sabe? Porque é o tempo, você precisa chegar, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, as pessoas precisam acreditar no seu trabalho, aí elas vão começar a apoiar o seu trabalho, nesse momento a gente consegue ter um pouco de prestígio a mais, porque é necessário, o prestígio que a gente fala, não é o prestígio de a gente chegar, não, eu sou poderoso, e alguma coisa assim. Não, o prestígio de você saber, poxa, o trabalho dessa pessoa tem qualidade, é verdadeiro, tudo isso a gente vai mostrando ao longo do tempo. A gente não chega com um presente, uma caixa, e põe aqui, olha, todas as qualidades do meu trabalho, né, e ali sai, nossa, e a partir daquela caixa, tudo abre as portas pra você, não adianta, a gente tem uma ideia, e essa ideia, ao longo dos anos, ela vai acontecendo. e aí, à medida do que vai acontecendo, as pessoas vão ver, não, realmente é profissional, realmente é isso, realmente, e outra coisa, a ideia continua, porque lembra aquelas ideias que a gente falou, que eu falei aqui, que é uma boa ideia, mas ela morreu? várias ideias morrem, né, as pessoas às vezes não persistem por vários motivos, né, cada um com o seu motivo, X motivos, N motivos, e aí, cada um, e morrem, e morrem, e morrem, e algumas vão vingando, a partir do tempo, aí ela começa a ter um olhar diferente, você viu isso diferente, olha, ó, tá vingando, nossa, era aquilo mesmo, né, e as pessoas começam a apoiar, é o tempo, né, às vezes a gente fica com essa coisa de, nossa, a gente precisa muito que isso dê certo, e a gente quer pra ontem mesmo, né, a gente quer com a cabeça aquela, cheia de coisa, produção, coração cheio, a alma ali, então a gente quer pra ontem, mas é o tempo das coisas mesmo, né, acontecer, aí o que aconteceu depois disso, fizemos o festival lá no parque, né, achando, a bateria não fechou, porque você tava naquela ambiguidade de fecha, não fecha, e, não fechou, não fechamos, só que eu falei, o que eu vou fazer agora, sabe, retrocedemos, perdemos crédito com empresas, com parceiros, perdemos crédito com várias pessoas, entendeu, só que o crédito maior nunca se perde, que é o que você é, entendeu, só você pode acreditar realmente no que você é capaz, sabe, e isso eu não perdi, sabe, Rodrigo, essa crença, começamos a fazer o calçadão cultural lá na praça, toda sexta-feira, a gente montava a tenda lá, levava um músico, tinha o apoio dos comerciantes do calçadão, chegou um momento que ficou difícil, eles não estavam apoiando mais, cancelamos o calçadão cultural, foi no final do primeiro semestre desse ano, e aí a gente resolveu investir no ateliê, vamos começar a fazer os movimentos aqui dentro da casa, vamos começar a trazer as atrações aqui pra dentro, vamos colocar uma bebidinha pra vender aqui, pra facilitar pra galera vir, vamos conversar no balcão, com cada um que chegar no balcão e perguntar o que é isso daqui, entendeu, porque entra, é uma república, é a casa de alguém, é uma loja, não, é um ponto cultural, é, a nossa ideia é assim, começou assim, assim, ensado, tudo que a gente tá compartilhando aqui é compartilhado lá no balcão do ateliê, e aí começou a rolar esses eventos no ateliê, nada de sarau musical, sarau na periferia, que é um movimento assim, tipo, incrível que o ateliê criou, que a gente levar a cultura pras comunidades, esse ano a gente conseguiu fazer só um, lá no São Sebastião, é, deu poucas pessoas ainda por sinal, e eu falei, pô, não tem como, não tenho grana, não tenho parceiro, não tenho apoio, não tá dando, tipo, então esse ano aconteceu só um sarau na periferia, sarau musical, poxa velho, não vou lá pra praça velho, porque lá tá difícil, os comerciantes não gostam disso, eu vou tá lá brigando de novo, e abaixo o som, essa atração não, falei, não velho, falei, poxa, vai fazer cinco anos de ateliê, de sarau, não vai ter sarau esse ano, falei, não, vamos fazer, vamos retroceder, vamos pular na pracinha do carneiro de novo, vamos montar a nossa tenda mesmo lá em cima, o que que nós tem de som? Poxa, agora a gente adquiriu uma estrutura já de som bacana durante esse tempo, vamos colocar esse som nosso mesmo, pô, vai faltar um cubo, vamos pedir emprestado aqui pra ele, vamos pegar esse cabo aqui, ô Douglas, você mexe com elétrico e tal, faz uns cabos pra gente, saldo aqui, como é que eu ligo essas caixas e tal, vamos fazer desse jeito, vamos chamar a galera de novo, ô Mariângela, tem como você arrumar uma van pra gente, pra buscar a banda lá de São José dos Campos, de educação, ô Felipe, eu vou ver aqui, arrumo sim e tal, empresta as cadeiras pra gente, empresta esse expositor aqui e tal, vamos voltar, entendeu? Sem tipo essa, não, eu não vou retroceder, vamos retroceder, vamos fazer na pracinha do carneiro, vamos trazer essa essência de novo, e aí você foi montando, montando e aí tipo assim, o neto, o síntese, né, os cinco anos de salão, poxa neto, preciso de você cara, vamos então nas nossas atrações, aí chamou o neto, fechamos com ele, então assim, é o momento que, ele apoiou vocês aí de novo, o recomeço, estamos começando de novo e o neto representa isso pra gente, sabe, esse recomeço, brilho da mata, o neto é o que? Pra que todo mundo possa entender, ele é um MC, é um MC, é, e São José dos Campos, São José, fez participação com o Criolo, sabe, no álbum dele, se envolveu na mídia assim, tipo, fez produção com o Ganjaman, que é um dos maiores produtores assim, desse meio, tá, bem posto assim, nessa mídia do rap, sabe, passou também por, pela montanha russa, que nós falamos, deu aquela descida, e tá decolando agora de novo, entendeu, então esses processos, é muito importante a gente estar acompanhando, Brilho da Mata, uma banda de reggae que a gente conheceu, incrível, veio a primeira vez num sarau musical, lá na Praça Central, depois veio a segunda vez no Ateliê, onde a gente fez uma produção bacana lá com eles, e agora eles estão, veio a terceira vez no parque da cidade também, no festival, é a quarta vez que eles estão voltando, e são atrações assim, que se tornaram parte da família Ateliê, sabe, Drica, não é só uma atração musical, mas é atração assim, que traz aquele sentimento que a gente quer passar, traz aquela ideia de família, de união, de força mesmo, pela arte independente, sabe, Brilho da Mata, é isso, Ricardo Viola, que, poxa, não tem nem o que falar desse cara, já é um, pra mim, ele é o maior artista de Itajubá, em relação à resistência, à musicalidade, um maestro, um instrumentista autodidata, assim, e eu olho pra ele assim, eu só consigo ver pureza, sabe, meu, então, todas as vezes que eu puder, tá envolvendo ele dentro desses movimentos, eu vou ter o prazer, porque ele é a maior representatividade, na nossa cidade, de resistência cultural, entendeu, Drica, e poucas pessoas conseguem ver isso nele, na verdade, as pessoas que conhecem ele, já é mais as pessoas do meio, a qual ele cresceu ali, mas a galera da cultura mesmo, da cidade, os jovens, o povo, não sabe quem é Ricardo Viola, entendeu, e as vezes se vê, o cara vai achar que é um cara muito doido, e o que ele tá fazendo, mas gente, olha mais fundo, é isso que a gente pede, sabe, olha mesmo, o que aquela alma tá querendo manifestar, entendeu, isso eu acho que é importante, então o Ricardo Viola vai estar presente com a gente nessa edição, vai estar também no sarau musical, é uma honra ter ele nesse palco, o Gabriel Gabriel, um cara assim, eu posso usar a palavra serenidade, pra descrever ele, entendeu, escreve muito bem, nossa, nunca vi assim, um cara tão manso, tão sereno, sabe, compreensível, nunca vi ele julgar ninguém, sabe, sempre consegui ver que ele tá entendendo bem o que tá acontecendo, e várias vezes foi parceiro nosso, e continua sendo, e fora o trabalho autoral musical que ele tem também, assim, que é magnífico, também bacana, é, outra coisa também que conecta ao Gabreira, que é o Vinícius Guimarães, que foi um irmão, assim, que começou a andar de skate junto comigo na época, e ele fez diversas composições, a maior parte, se eu não me engano, do álbum do Gabreira, que é o Manos, que ele vai estar apresentando no sarau, então o Vinícius é um grande poeta, assim, que tem essa conexão ainda, sabe, lá de trás, mais o Gabreira, que eu conheci há pouco tempo, mas de alguma forma já tava lá atrás também, entendeu, e agora veio através da conexão do skate, mas da música, eu consegui dois amigos, assim, uma coisa só, incrível, coisa boa, e o Tadashi, que vai ser ali, como eu já descrevi, a pessoa que ele é, a representatividade dele, desde antigamente do skate, de tudo que eu já vi ele envolvido, de diversos movimentos culturais na cidade, com som de system mesmo, várias coisas que eu já vi ele movendo aqui, pra gente também é uma honra ter ele conosco, e vai ser, como se fosse o DJ exclusivo, do sarau ali, trazendo aquelas obras, Tadashi é o DJ, é, e tipo, mais doido, fazendo aquela discotecagem em vinil, né, que, pô, não tem explicação ali, os sons que, ele solta assim, e é isso, sabe, é só, os melhores mesmo, entendeu, Rodrigo, que estão dentro do rolê. festival de arte independente, perdão, gente, eu tô com esse, hum, aqui, esse bichinho do Ramã, aqui, com vocês, e com, perdão, mas, no sarau musical, né, em homenagem, esses cinco anos, né, de resistência artística, hum, vai estar trazendo, dia 12 do 10, das 15 horas, às 22 horas, na pracinha do Carneiro, o síntese, Brilho da Mata, síntese, que é um rap ou hip hop? É rap, né, MC, que é um MC, manda um rap, síntese, Brilho da Mata, que é um reggae, Ricardo Viola, psicodelia instrumental, Trica, adoro, certo? O Gabriel, o Gabriel, que vai estar, é violão, MPB Regional, Blues, hum, eu estou falando demais, e o Tadashi, dando, aquela remixagem, coletâneas melhores, no vinil ali, então assim, tem para todos os gostos, aqui, ficou bem misturado, aqui, ficou bem legal, ficou bem eclético, né, então tem rap, tem reggae, tem viola, tem viola, tem blues, MPB, fazer uma observação, que é importante, o sobrenome aqui, do Ricardo, o Ricardo Viola, não é porque ele é violeiro, é porque realmente, Viola é o sobrenome dele, muitas pessoas pensam, mas a única coisa, que ele não toca é Viola, é o sobrenome dele mesmo, faz parte, claro, e ele toca, é uma banda de homens só, ele toca várias coisas? Na verdade, é ele com o filho dele, o Kim, Kim Leal Viola, e eu acho que o Carlos Zé, também vai estar com ele, fazendo percussão, o Carlos Zé, é, de Cristina, não é? ele mora aqui, ele mora aqui, ele é de Cristina, é pessoa velha, os velhos conhecem, de onde vem os velhos, eu não sei se ele, eu não sei se ele conseguiu um baixista, para estar acompanhando, porque ele assim, ele na hora que precisa do evento, ele vai chamando as pessoas, para estar fazendo com ele, é porque se é músico, geralmente, algumas da geração nova, e tem isso também, mas os músicos mais antigos, tem muito isso, fazem as conexões, já tem, é isso, então quando precisa de alguma coisa, chama lá e faz as conexões, e rola muito, então assim, tem para todos os gostos, ficou eclético mesmo, então olha, é bem bacana, leva a criançada, para a família, leva seu parceiro, vai sozinho, já faz uma amizade, festival de arte independente, então lembrando, que todos os sons, que vão ser mandados, a parte musical, é toda independente, cada um com o seu trabalho, mostrando o seu trabalho, e a gente tem que apoiar, e conhecer, não só apoiar, sabe, às vezes eu vejo essa coisa, quando a gente fala de arte independente, da gente pensar, só que a gente vai apoiar, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, e não é só o ajudar, sim, é também, que é sempre uma troca, mas, a arte independente, é a coisa, realmente, da gente conhecer, também o novo, ouvir o que está sendo passado, Adriano? Exato, vamos ouvir a outra pessoa, e nisso a gente ganha, vamos conhecer, abre a visão, abre os ouvidos, abre a mente, a arte independente, é isso, ela, infelizmente, ela já foi mais, ela já teve menos espaço, hoje em dia, e ela tem um pouquinho mais de espaço, sarau musical, é um, dentro de Itajubá, falando a nível de Itajubá, é um dos, dos culpados, da arte independente, está sendo mais disseminada, né, então, parabéns por isso também, que não é fácil, sabendo que não é fácil, mas é necessário, sim, né, é necessário, então, sarau musical, completando cinco anos em Itajubá, a gente tem que ir terminando, posso agradecer os nossos parceiros? Você deve, né, porque, sem parceiros, a gente não consegue fazer nada, exatamente, então, gostaria de estar agradecendo aqui, os nossos patrocinadores, que é, Atende Home Care, a Medic Vet, o Tenente Mello, gostaria de agradecer também, os nossos parceiros, que é o Supermercado Alvorada, o Dr. Bob, a Salute, a Conviction, a Sandel, Rotatória da Pizza, Rei do Empório, Sorveteria do Mauro da Praça, Amós Podólogo, Armazém do Primo, Clean Med, a gente tem também aí, o Incentivo Cultural do Cinear, que está colaborando com a gente, e está rodando a nossa mídia, dentro lá do cinema, que é algo incrível, muito bom mesmo, e várias parcerias acontecendo ali, através do Fábio, agradeço a pessoa do Fábio, por essa oportunidade, e a realização fica por conta, do Ateliê Cultural, e quem quiser conhecer mais, sobre o nosso trabalho, acessar as nossas redes sociais, tanto o Instagram, como o Facebook, Ateliê Ponto de Cultura, e nós funcionamos ali, no Ateliê, de quinta a sábado, estamos com as portas abertas, na verdade, tipo, desde as 10 da manhã, funciona até a meia noite, a gente tem um barzinho ali, com uma bebidinha para estar oferecendo, temos uma cozinha, onde a gente serve ali, uns quitutes, e a maioria das semanas, a gente tem atrações musicais, acontecendo dentro do Ateliê também, temos estúdio ali, para ensaio das bandas, gravação, temos um skate shop ali, que é a alma, temos uma sala de cinema, isso tudo dentro de uma casa, onde a gente fez o nosso ponto de cultura, e é isso, eu agradeço a todos os internautas aí, que nos assistiram, que ainda vão nos assistir, agradeço imensamente a você, Drica, por esse convite, mais que especial, assim, pode voltar, uma liberdade incrível, estar sentindo essa entrevista aqui, junto contigo, pelo fato de você, fazer parte, de toda essa história, de todo esse movimento de resistência cultural na cidade, agradecer também ao Carlos aí, da TV Itajubá, que para mim, ele é uma resistência dentro dessa parte da mídia, da televisão, manter isso vivo na cidade, uma TV Itajubá, acho que algumas pessoas não tem ainda o conhecimento, da importância da cidade ter uma TV, como o Carlos está proporcionando aqui para a gente, 10 anos está fazendo TV, poxa, 10 anos, o dobro do que a gente está, é uma caminhada assim, que fora a maturidade, que eu vejo assim no Carlos, e é uma pessoa como ele, assim, ainda está lutando por esse trabalho, é de se admirar, sabe, Drica? E, pô, vocês sempre podem contar com o nosso apoio, porque eu sempre vou contar com o de vocês também, pode contar. E é isso, agradeço mesmo de coração, esse momento presente, que para mim, é mais um pedacinho da história, que se faz presente. Amém. Legal. Já conhece o caminho, volte sempre, quando tiver as coisas para divulgar aqui, o espaço está super aberto, quando tiver prosa também, para a gente falar, vem, 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 só vem, né? Só vem. Anuncia aqui, na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. Venda Adriana Zanotto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Nós conversamos hoje com Felipe Ferreira, produtor cultural e presidente da Associação Ateliê Cultural aqui em Itajubá. Reforçando aqui, gente, o convite para o sarau musical, festival de arte independente, homenageando especial de 5 anos, edição especial de 5 anos. Muita força, né? Muita força. Então, e a gente viu que tem atrações para todos os gostos, né? Das 3 da tarde até as 10 da noite. É tempo para poder. Esqueci dos nossos apoiadores. Opa, não pode? Vai lá. Opa, no tempo. Ufa! Agradecer a Alma, também que é a marca de vestuário que a gente carrega ali. O Natureza Pessoal, na pessoa do Ramon. Ramon, gratidão mesmo por toda a presença desde o início desse projeto. Agradecer também a Imaginary, que é a empresa de audiovisual da minha linda e digníssima mulher, a Kyria. Agradecer também aí a Prefeitura Municipal de Itajubá, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Agradecer também o Robson Vaz. Todas essas pessoas da parte de secretariado da Prefeitura, da parte política, os vereadores, os quais a gente tem contactado. Muito obrigado mesmo, de coração, por essa liberdade de manifestarmos essa cultura dentro da nossa cidade. Gratidão, gente. É isso. Eu agradeço também a vocês. Chamando vocês para estar conosco amanhã, quinta-feira, vamos falar sobre química. Não é bacana? Vamos conversar sobre química, um projeto super bacana que está acontecendo aqui em Itajubá. Eu convido vocês a estar conosco. E até amanhã. Ai, não gosto de despedir, eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar, é tão gostoso de ficar, é boa prosa. Mas já estou sentindo cheirinho de almoço aí na sua casa, não tem não? Vamos pegar uma boia? Vamos. Manda aqui mensagem. Ah, gente, desculpa hoje. Não pude falar com as pessoas hoje. Não sei quem deixou mensagem, mas fica rechido. Depois a gente pode até olhar, né? Se tiver pergunta, alguma coisa que você não vê, eu vou te marcar lá. Tá bom. Porque hoje nós ficamos sem essa nossa comunicação, porque deu um pane aqui que eu não consegui resolver. Tá bom? Mas depois eu vou olhar, tudo certinho. E a gente se fala amanhã no nosso Itajubá Entrevistas. Um abraço pra vocês e até amanhã. Tchau.